O Verão Fim de semana chegou, vamos lá aproveitar Ao som dos irmãos carroso a malta vai dançar Fim de semana chegou, vamos para a festa agora Com a banda a tocar animação a toda hora É nos bailos da aldeia que a malta se anima Todos cantam, todos dançam ao som de uma concertina Num milho ou traz montes, a festa é toda igual Para passar uns bons corões, estou no nosso Portugal Fim de semana chegou, vamos lá aproveitar Ao som dos irmãos carroso a malta vai dançar Fim de semana chegou, vamos para a festa agora Com a banda a tocar animação a toda hora Fim de semana chegou Vamos lá aproveitar Ao som dos irmãos carroso a malta vai dançar Fim de semana chegou, vamos para a festa agora Com a banda a tocar animação a toda hora Fim de semana chegou Vamos lá aproveitar Vamos lá aproveitar Ao som dos irmãos carroso a malta vai dançar Fim de semana chegou, vamos para a festa agora Com a banda a tocar animação a toda hora Eu sou agricultor, passo o dia a trabalhar E no meu campo estou sempre a cultivar Lá tenho tudo, cenoura, tomate e repolho Mas a maior procura é o pepino que eu colho As encomendas não tenho mãos a medir Não dou vazão e é sempre a aviar Estou contento, o negócio é evoluir Tudo me bate ao portão para o pepino levar O meu pepino é de boa qualidade Estão-me sempre a pedir, é toda a gente a encomendar É pepino a semana inteira É pepino ao almoço e é pepino ao jantar O meu pepino é de boa qualidade Estão-me sempre a pedir, é toda a gente a encomendar É pepino a semana inteira É pepino ao almoço e é pepino ao jantar Eu sou agricultor, passo o dia a trabalhar E no meu campo estou sempre a cultivar Lá tenho tudo, cenoura, tomate e repolho Mas a maior procura é o pepino que eu colho As encomendas não tenho mãos a medir Não dou vazão e é sempre a aviar Estou contento, o negócio é evoluir Tudo me bate ao portão para o pepino levar O meu pepino é de boa qualidade Estão-me sempre a pedir, é toda a gente a encomendar É pepino a semana inteira É pepino ao almoço e é pepino ao jantar O meu pepino é de boa qualidade Estão-me sempre a pedir, é toda a gente a encomendar É pepino a semana inteira É pepino ao almoço e é pepino ao jantar O meu pepino é de boa qualidade Estão-me sempre a pedir, é toda a gente a encomendar É pepino a semana inteira É pepino ao almoço e é pepino ao jantar O meu pepino é de boa qualidade Estão-me sempre a pedir, é toda a gente a encomendar É pepino a semana inteira É pepino ao almoço e é pepino ao jantar É pepino ao jantar É pepino ao jantar Eu gosto de uma morena, mas namoro uma loirinha Esta mulher é uma braça, é mesmo uma bonequinha A morena é fofinha e marota no olhar Quando estou com a loirinha na outra estou a pensar Gosto da loira e da morena, pois as duas me convêm Dois amores ao mesmo tempo, está bem, está bem Gosto da loira e da morena, pois as duas me convêm Dois amores ao mesmo tempo, eu para as duas aguento Está bem, está bem Eu não posso continuar com esta situação Isto assim não pode ser, dois amores no coração Já sei o que vou fazer para acabar este tormento Se nenhuma se zangar, namoro as duas ao mesmo tempo Gosto da loira e da morena, pois as duas me convêm Dois amores ao mesmo tempo, está bem, está bem Gosto da loira e da morena, pois as duas me convêm Dois amores ao mesmo tempo, eu para as duas aguento Está bem, está bem Gosto da loira e da morena, pois as duas me convêm Dois amores ao mesmo tempo, está bem Gosto da loira e da morena, pois as duas me convêm Dois amores ao mesmo tempo, eu para as duas aguento Está bem, está bem Gosto da loira e da morena, pois as duas me convêm Dois amores ao mesmo tempo, está bem Dois amores ao mesmo tempo, está bem Dois amores ao mesmo tempo, está bem Quando vem a sexta-feira É sempre uma alegria Fim de semana chegou O que eu gosto é da folia Porque no outro dia Não tenho que trabalhar No sábado e no domingo Vou para a farra e é gozar O trabalho vai-te embora O trabalho foge de mim É que eu já nasci cansado Sou malandro, sou sim O trabalho vai-te embora O trabalho foge de mim É que eu já nasci cansado Sou malandro, sou assim Chegou a segunda-feira Custa tanto levantar Já tenho o patrão na espera Com trabalho para me dar Terça vou para disfarçar Quarta e quinta espero a hora E depois na sexta-feira O trabalho vai-te embora O trabalho vai-te embora O trabalho foge de mim É que eu já nasci cansado Sou malandro, sou sim O trabalho vai-te embora O trabalho foge de mim É que eu já nasci cansado Sou malandro, sou sim O trabalho vai-te embora O trabalho vai-te embora O trabalho foge de mim É que eu já nasci cansado Sou malandro, sou sim O trabalho vai-te embora O trabalho vai-te embora O trabalho foge de mim É que eu já nasci cansado Sou malandro, sou sim O trabalho vai-te embora O trabalho vai-te embora O trabalho vai-te embora Lá na terra há um castigo que nasceu meio pancado Vivia com uma velha mas já está separado Arranja uma namorada e já falem de casar Esta é a menor de idade e os pais têm que acionar Esta é a menor de idade e os pais têm que acionar Um dia chegou a casa com isto no pensamento Virou-se para os pais, vou tratar do casamento A mãe ainda lhe disse, meu filho tu pensa bem Ela é boa rapariga mas pouco corpo ainda tem Ela não lhe deu ouvidos, mais tarde viu-lhe razão Logo na primeira noite foi grande atrapalhação No dia de casamento a festa foi animada Mas logo a seguir com esta ele não contava Mas logo a seguir com esta ele não contava Lá entraram para o quarto a coisa esteve tremida Ela cheia de vergonha queria se deitar hostida Mas o barriga de mel quando a viu a tremer Disse amor tu tira a roupa, fecho os olhos para não ver Disse amor tu tira a roupa, fecho os olhos para não ver Quando os olhos abriu foi grande desilusão Lá no lugar dos peitinhos ela tinha era algodão Quando olhou mais para baixo ele nem acreditava Pois o passarinho dela e essa ainda mal pintava Pois o passarinho dela e essa ainda mal pintava Lá se deitaram na cama e ele para ela se virava Mas se ele lhe tocasse ela até se arrepiava A história está contada com esta vou acabar O resto é segredo já não vos posso contar O resto é segredo já não vos posso contar Conheci uma menina que me deu sua atenção Mas quando veio por mim é dela o meu coração Não a consigo esquecer, penso nela toda hora Mas estivemos juntinho só me quero ir embora Estou maluco, estou maluco, já não sei o que fazer Mas que grande sarilho este em que me fui meter Estou maluco, estou maluco, já não sei o que fazer Mas que grande sarilho este em que me fui meter Ela está apaixonada e já fala em se casar Eu confesso tenho medo se entre nós não resultar O anjo dela é um castigo, o anjo dela é um castigo Fico até agoniado Mas se ela vai ter comigo, fico logo chateado Estou maluco, estou maluco, já não sei o que fazer Mas que grande sarilho este em que me fui meter Estou maluco, estou maluco, estou maluco, já não sei o que fazer Mas que grande sarilho este em que me fui meter Estou maluco, estou maluco, já não sei o que fazer Mas que grande sarilho este em que me fui meter Estou maluco, estou maluco, já não sei o que fazer Mas que grande sarilho este em que me fui meter Estou maluco, estou maluco, já não sei o que fazer Mas que grande sarilho este em que me fui meter Estou maluco, estou maluco, já não sei o que fazer Mas que grande sarilho este em que me fui meter Vamos lá tocar, vamos lá cantar Aqui estamos nós para a malta animar A festa está boa, é uma alegria São irmãos Cardoso, é boa companhia A música nasceu dentro de mim E para a brincadeira eu sou assim Gosto muito das festas para poder cantar Até o trabalho eu deixo ficar Poder estar com o vosco sempre toda hora E a concertina sempre à minha beira Brincámos, soltámos para vos alegrar Sempre desta maneira Vamos lá tocar, vamos lá cantar Aqui estamos nós para a malta animar A festa está boa, é uma alegria Com irmãos Cardoso, é boa companhia Vamos lá tocar, vamos lá cantar Aqui estamos nós para a malta animar A festa está boa, é uma alegria Com irmãos Cardoso, é boa companhia As festas são boas, é para dançar Com irmãos Cardoso, é sempre a bombar Se tu és solteiro, escolhe uma mulher Leva-a para dançar, que é o que ela quer Encosta com o jeitinho, que ela vai gostar Pois eu também quero uma para mim Dançamos, cantamos para vos animar Dizendo assim Vamos lá tocar, vamos lá cantar Aqui estamos nós para a malta animar A festa está boa, é uma alegria Com irmãos Cardoso, é boa companhia Vamos lá tocar, vamos lá cantar Aqui estamos nós para a malta animar A festa está boa, é uma alegria Com irmãos Cardoso, é boa companhia Vamos lá tocar, vamos lá cantar Aqui estamos nós para a malta animar A festa está boa, é uma alegria Com irmãos Cardoso, é boa companhia Vamos lá tocar, vamos lá cantar Aqui estamos nós para a malta animar A festa está boa, é uma alegria Com irmãos Cardoso, é boa companhia Pra ser boa, é uma alegria É uma alegria A festa está boa, me ch laissei o salto A festa está boa, é uma alegria 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 A festa está boa, seja a joia 신 leque, a классaаст Yahia Pus anúncio na internet, pus anúncio na internet Precisava de um empregado Foi então que me apareceu e aqui este pobre coitado Do anúncio fui informado, do anúncio fui informado Estou aqui para me apresentar, é que estou desempregado E preciso de trabalhar Nada podes recusar, nada podes recusar Aqui há muito a fazer, para ficares com o emprego Olha vais ter que o merecer Eu já estou a perceber Eu já estou a perceber Onde é que quer chegar Então antes de mais nada Quanto é que me vai pagar Se te souberes comportar Se te souberes comportar E no trabalho fores mexido Olha eu sei avaliar E vou-te pagar o merecido Até aqui tudo percebido Até aqui tudo percebido Eu ao que prometo não falho Mas então tem que me dizer Quais são as horas de trabalho Com isso não te atrapalho E com isso não te atrapalho Não podes ser pessoa mole Olha o horário que te eu dou E é trabalhas de sol a sol Não irei cair no anzol Não irei cair no anzol Estou a perceber o patrão Então como iremos fazer Do subsídio de alimentação Não vou fugir à razão Não vou fugir à razão Em nada te vou faltar E comes à mesa comigo E tens cama para te deitar Assim já está a melhorar Assim já está a melhorar A conversa já me agrada Quando o patrão chegar a casa Já tem a cama ocupada Espera aí camarada Espera aí camarada Tu não sejas lá um bom E a cama que eu te falei Olha é na casota do cal Que vá para lá o patrão Que vá para lá o patrão Essa é que era boa Eu fico dentro de casa No quarto com a patroa Já estás a falar à toa Já estás a falar à toa Espera aí gabirui Se te deitasses com ela Quem me emprenhava E eras tu Eu canto como um peru Eu canto como um peru Não há mais nada a falar Já passei na entrevista O contrato vamos assinar Tu vais-te e é por andar Tu vais-te e é por andar Desaparece da minha frente Não me serves para empregado Saíste-me incompetente Vão-me embora sorridente Vão-me embora sorridente Para mim está tudo bem Emprego com estas condições Também não interessa a ninguém Exercito-me Absalto-me Estudio-me Cresgo Ter amigos é tão bom mas é preciso ter cuidado Não deves contar tudo para não seres engrado Eu já tive um amigo e sempre confiei nele Jurava ser verdadeiro mas era para o bem dele Envejosos há demais e todos sabemos bem Há muitos que se incomodam com aquilo que outros têm Eu não me vou importar e nem disso quero saber A quem fala mal de mim quero que se faça Envejosos há demais e todos sabemos bem Há muitos que se incomodam com aquilo que outros têm Eu não me vou importar e nem disso quero saber A quem fala mal de mim quero que se faça Eu nunca quis o teu mal nunca foi minha intenção Quando querias ajuda nunca te disse que não Foste amigo por interesse só mais tarde percebi Traz-te quem te deu a mão e a quem tanto fiz por ti Envejosos há demais e todos sabemos bem Há muitos que se incomodam com aquilo que outros têm Eu não me vou importar e nem disso quero saber A quem fala mal de mim quero que se faça Envejosos há demais e todos sabemos bem Há muitos que se incomodam com aquilo que outros têm Eu não me vou importar e nem disso quero saber A quem fala mal de mim quero que se faça Eu serei sempre quem sou e jamais irei mudar Agora falas mal de mim para o sucesso me estragar Boa sorte para todos porque não sou invejoso Para ti que me queres calcar abraço dos irmãos cardoso Envejosos há demais e todos sabemos bem Há muitos que se incomodam com aquilo que outros têm Eu não me vou importar e nem disso quero saber A quem fala mal de mim quero que se faça Envejosos há demais e todos sabemos bem Há muitos que se incomodam com aquilo que outros têm Eu não me vou importar e nem disso quero saber A quem fala mal de mim quero que se faça Que invejosos há demais e todos sabemos bem Há muitos que se incomodam com aquilo que outros têm Eu não me vou importar e nem disso quero saber A quem fala mal de mim quero que se faça Que invejosos há demais e todos sabemos bem Há muitos que se incomodam com aquilo que outros têm Eu não me vou importar e nem disso quero saber A quem fala mal de mim quero que se faça Estava no café da esquina a trocar a concertina para a malta animar Mas de repente chegou um mulherão Mas que irão de puntação ficou toda a gente a olhar Logo a rapaziada já não fez mais nada saíram do pé de mim Mas que mulher com tudo no lugar a malta trocou um olhar e agora dizem assim É mulher boa, é mulher boa, é mulher boa é assim Quando ela se sentou tudo nela reparou já ninguém se foi embora Tinha calor, pediu uma bebida e então fui servida na esplanada cá fora Mini saia apertada e do pé de minha cruzada deu um sorriso para mim Não resisti, fui sentar-me junto dela, dei um beijo na donzela e a malta cantou assim É mulher boa, é mulher boa, é mulher boa é assim É mulher boa, é mulher boa é mulher boa pra mim É mulher boa, é mulher boa é mulher boa é mulher boa é assim É mulher boa, é mulher boa é mulher boa é mulher boa é mulher boa pra mim É mulher boa, é mulher boa é mulher boa é mulher boa é mulher boa é assim É mulher boa, é mulher boa, é mulher boa pra mim